Hoje eu vou criar a Gotei 13 mais poderosa de todos os tempos em Bleach. Ela vai ser tão poderosa, que provavelmente nem mesmo a Gotei 13 original conseguiria derrotá-la. Então, já deu pra ver que ela vai ser muito apelona, não é mesmo? E pra fazer isso, vamos pegar os capitães e tenentes mais fortes e marcantes que já passaram pela história do Gotei 13. Porém, antes de tudo, precisamos estabelecer duas regras pra deixar as coisas mais interessantes. Pra ser capitão ou tenente de uma divisão, o personagem precisa já ter feito parte dessa divisão. E precisa ter sido mostrado na história exercendo o cargo. Por exemplo, o Shun Tsui. É muito provável que já tenha sido um Tenet, mas como nunca foi mostrado sendo um, não será considerado proposto, beleza? Então, agora sim, vamos criar a Gotei 13 mais forte da história de Bleach. Mas antes, fortalece o canal aí com o seu like, que ajuda muito a entregar o vídeo pra mais fãs dessa obra incrível. E inscreva-se no canal se você é novo por aqui, pra assistir a mais vídeos de Bleach. Então, bora deixar de enrolação e vamos começar. Se estamos falando de começo, é lógico que a primeira divisão tem que ser a primeira. A divisão do comandante geral das 13 divisões, onde seus membros são vistos como modelos de Shinigamis. E as situações devem ser resolvidas rapidamente. E como um capitão comandante, temos apenas duas opções. Já que existiram apenas dois comandantes ao longo da história. O Yamamoto e o Shun Tsui. Dois Shinigamis completos que dominam as quatro estilos de combate Shinigami. Possuem Zanpakutous muito poderosas e feitos dignos de comandantes. Shun Tsui é um capitão muito especial. Ele não somente foi o primeiro Shinigami formado na Academia Shinigami a se tornar capitão ao lado do Kitaki. Como também é um dos três únicos personagens da obra que possuem Zanpakutou dupla. Algo ainda mais personificado nos seus dois espíritos Zanpakutou. Shun Tsui foi capaz de aguentar o calor ardente da Shikai de Yamamoto durante o arco da Soul Society. Conseguiu derrotar o Stark que era o espada mais poderoso em Karakura. Apenas usando sua Shikai. Embora o Stark não estivesse realmente a fim de batalhar. E o mais impressionante é que teria vencido o Lilibarro com a sua Volstang ativa. Se não fosse um pequeno detalhe. O inimigo era imortal. Além disso sua Bankai é extremamente roubada. E dificilmente alguém poderia passar pelos quatro atos dela e sair com vida. Fora que ele precisa ativar longe dos seus aliados. Porque poderia afetá-los. E prova disso é que mesmo uma distância considerável. O Ichigo e seus amigos sentiram níveis variados de melancolia e desespero. Mas agora falando do amigo de infância do Peter. Yamamoto no passado derrotou o Rei Quincy. E mesmo que o vilão não estivesse com seu poder total. Já que o poder dos seus olhos estava selado. Ainda assim é um feito impressionante. Porque o Yuha Bahana Forma Base já é mais forte que a maioria dos personagens da obra. Além disso. Foi capaz de enfrentar o próprio Shun Tsui. Que estava acompanhado do Kitaki. E durante o arco da Soul Society. Não tomou conhecimento do Iron. Derrotou uma ranca de nível espada no puro soco. Fez o Aizen criar esse arranca especificamente para selar as suas chamas. Porque sabia que não o venceria no combate direto. Antes de se fundir com o Rogue Oku. Derrotou um dos Stanuleters com a sua Shikai. Enquanto a maioria dos capitães estavam passando mal sem suas bancais. E claro obliterou o clone do Rei Quincy. Que tinha cerca de 70 ou 80% do poder do original. Segundo o próprio Titicubo. O autor da obra. Em seu fansite. O Clube Outside. E isso sem falar da sua bancai. Que emitia um calor tão grande. Que não apenas secou a umidade da Soul Society. Como também poderia tê-la destruído. E tivesse ficado ativada por muito tempo. Então... Parece que a escolha é tranquila né? O nosso comandante geral e capitão da primeira divisão. Será o velho Yamamoto. Com toda a sua experiência de mil anos na posição e poder esmagador. Agora quando falamos dos Tenets. Temos como opções. O Sasakibi. A Izenanau. E o Okikiba. E já vamos descartar o Okikiba. Porque ele mal aparece na obra. E de fato nunca o vimos em batalha. Agora a sua Kotenet. A Nanau. Mostrou capacidades muito interessantes. Durante o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Onde descobrimos que ela entrou para as divisões somente com as suas notas em Kido. E já que ela não conseguiu imbuir a essência da sua alma em um asal. Para conseguir alcançar Shikai. E principalmente Bankai. O que mostra a sua grande habilidade em Kido. Que a faz criar um Kido específico. Para retardar a manipulação de Reishi dos Quinces. Além disso. Ela recebeu do seu tio e capitão. A espada do seu clã. A Shiken Hakyoken. A espada que é capaz de refletir os poderes divinos do Lilibarro. E derrotá-lo. Porém. É bom lembrar que ela não tem experiência de combate. Então a nossa escolha será o Sasakibi. O Shinigami que despertou a sua Bankai há mais de dois mil anos. Só não se tornou capitão. Por lealdade ao Yamamoto. Foi o responsável pela cicatriz nele. E pegou o Rei Quincy por trás na guerra contra os Quinces no passado. Agora vamos para a segunda divisão. Que é basicamente fundida com a Om Tsukidou. A divisão ninja do Gotei 13. Que possui sua própria estrutura e hierarquia. Onde é dividida em cinco divisões. Em que os cinco cargos mais altos da segunda divisão são seus líderes. Como opções de capitão. Nós temos os seguintes. O Shika Shihouin. A Shihouin Yoruichi. E a Soifon. Pela lógica. O escolhido deveria ser o Shika. Porém. Como não sabemos quais são seus feitos ou poderes. Ele não será a nossa escolha. E isso servirá para a maioria dos membros do Gotei 13 original. Nos restando a Yoruichi. Que foi capitã há 100 anos. E a Soifon. Que é a capitã atual. A Soifon. Força uma das Shikais mais legais da obra. E talvez uma das mais roubadas. Podendo acabar com o inimigo em dois golpes. Porém. Vamos combinar que a sua Bankai não é lá essas coisas. E desfavorece muito a personagem. Embora ela seja muito poderosa. Em técnicas de velocidade e combate corpo a corpo. Ao ponto de criar o Shunko de vórtice infinito. Porém. A nossa escolha será Yoruichi. A deusa relâmpago. E uma das personagens mais rápidas da obra. Ela não somente é muito habilidosa em técnicas de velocidade. E combate corpo a corpo. Como também criou várias técnicas dos dois estilos de combate. E uma dessas foi o Shunko. Cujo seu elemento é o raio. E a fez alcançar a sua forma mais poderosa. Que a deixa parecendo uma felina. E que segundo a mesma. É mais forte que a sua Zanpakuto. Que quase a permitiu vencer um dos quences mais fortes. O Aski Neclevar. Agora para escolher o seu tenete. Temos dois membros da família Omaeda. O Marenoshin e o Marichio. Aí filho. Em que foi citado que o Marenoshin foi mais habilidoso que o seu filho. Porém. Por falta de feitos. O escolhido será o Marichio. Embora ele não possua tantos feitos assim. Em fato. O único relevante. É ter vencido um dos fracos do Baraga. Agora indo para a terceira divisão. Que é uma das divisões que mais teve troca de capitão. Temos como opções de capitães. O Kim Roku Izuhara. O Rose. O Ichimaru Gin. O Amaga Shusuke. E uma curiosidade aqui. É que antes do Rose assumir o posto 100 anos no passado. O capitão antes dele se aposentou. Porém não se sabe até hoje quem ele era. Mas seguindo. Já iremos descartar o Izuhara. Que é da GOTE 13 original. E o Amagai. Porque é um personagem filler. Nos deixando apenas com o Rose. E o Gin. É a jararaca da Soul Society. É sem dúvidas um dos capitães mais subestimados. Ele brincou com o Itsugaya. Durante o arco da Soul Society. E conseguiu pressionar o Ichigo. Que já era mais forte que a maioria dos capitães. Durante a batalha de Karakura. Embora o protagonista não estivesse bem da cabeça. Naquele ponto da história. Além disso. A verdadeira habilidade da sua Bankai. O teria permitido derrotar o Aizen. Com um único ataque de surpresa. Já que a lâmina se parte dentro do inimigo. Deixe um veneno dentro que o destrói. Simplesmente insano. Mas a nossa escolha será o Rose. Porque usaremos o Gin em outra posição. Mais a frente no vídeo. E você pode achar que eu estou ficando louco. Mas vem comigo que vai fazer sentido. E o Rose é sim muito poderoso. É um dos capitães Vazades. Que tem poderes rolo. E sua Bankai que cria ilusões realistas. Para os inimigos através da música. E teria sido responsável por vencer o Mask de masculino. Se o Shinigami não fosse burro. Ao ponto de contar a fraqueza dela para o seu inimigo. Algo que certamente a sua antiga tenente. A Shikane Iba. A mãe do Iba Tetsuzaimon. Teria reclamado muito. E ela é uma das nossas opções de tenente. Porém como não sabemos nada dela. Além disso. A nossa única escolha plausível. É o Kira Izuru. Um tenente responsável. Que liderou bem a terceira divisão. Quando o Ginn foi considerado um traidor. Venceu um dos fracos do Baraghan. Tem experiência que dou de cura. Por já ter feito parte da 4ª divisão. E após ser salvo por Mayuri. Atingiu o nível de um capitão. Que o permitiu derrotar o Stadrita Shazdomino. Enquanto o mandava afundando até o centro da terra. Com o poder da sua Zanpakutou. Que aumenta o peso de tudo que acerta. E por falar em técnicas de cura. A próxima é a 4ª divisão. E que possui 14 equipes de socorro. E cada uma tem seus respectivos líderes. Já teve um total de 3 capitães demonstrados. A Onohana, Aizane e o Shigiri Shijima. O Shijima é da antiga GOT13. Então o deixaremos de fora. Bom, aqui não tem muito o que discutir né. A Onohana é simplesmente uma das maiores usuárias de Kidou de cura da história da Soul Society. Fez um grande trabalho no Ecomundo. E principalmente no Camila até Karakura. Onde curou o Ichigo enquanto os dois corriam pela garganta. E mostrou sua maestria na batalha contra Zaraki. Onde ficou matando e revivendo o Kenpachi. Além disso tudo. Ela foi a primeira que empate. E é uma das shingamis mais fortes da história da Soul Society. E quando entra em seu modo bandida louca. Se torna uma guerreira sanguinária. Que aproveita as lutas. Principalmente com o rio de sangue criado por sua Bankai. Agora, quando o assunto é tenente. Temos 3 opções. A Izane Kotetsu. O Yamada Senosuke. Que é o irmão do Yamada Hanataro. E a Kiyone Kotetsu. A irmã da Izane. Onde a briga fica claramente entre a Izane e o Senosuke. Já que a Kiyone não fez nada de relevante na história. A Izane ajudou a Onohana a curar pessoas no Ecomundo. E foi de grande ajuda durante o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Ao curar inúmeros shingamis feridos. E até ganhou um destaque recentemente no Clube Outside. Onde o Kubo revelou que a sua Zanpakutou é do elemento gelo e neve. Com propriedades curativas. Uma habilidade que eu acertei em um vídeo de teoria do canal. E que eu deixarei o link para assistir na descrição, beleza? Fora que ao final da história ela também se tornou uma capitã. E provavelmente atingiu a Bankai. Por outro lado. O Senosuke foi dito ser mais talentoso que ela. Algo que mostrou ao ser o único capaz de curar o Rikoni. Com um método de cura muito específico. Porém. Isso foi antes da Izane se tornar uma capitã. E sabendo do potencial dela. Minha escolha será ela como a tenente da 4ª Divisão. O que vai nos fazer ir para a 5ª Divisão. Onde nós temos algumas opções bastante interessantes. E aqui vocês nem imaginam como será a formação dela. Como capitães. Temos o Danjiro Obana. Que é da Gotei 3 original. O Aizen e o Hiraku. Então descartando o Obana. Qual seria a melhor escolha entre o Hiraku e o Aizen? Muitos de primeira escolheriam o Aizen. Mas será mesmo que ele é o melhor? Vamos analisar. O Rei dos Fanboys de Blitz. É um mestre nos 4 estilos de combate Shinigami. Tão forte que disse ter chegado ao seu limite de poder como Shinigami. Com a sua Akiouka Sugetsu. Aizen conseguiu vencer 8 oponentes ao mesmo tempo. 7 deles com nível de capitão. Cujo qual 3 deles eram Vaisades. E 2 estavam usando o Bankai. Simplesmente ensinando o poder da sua ilusão. E isso sem os poderes do Hougyoku. Porque se for considerar, esquece. Ele é um dos personagens mais fortes da obra. Pegando até mesmo o top 3 ou 4. Já que existe a discussão sobre quem é mais forte. Ele ou Ichigo. É claro que é o Ichigo. Mas enfim. Indo para o Hiraku. Ele é o tipo de personagem que acaba ficando um pouco nerfado por causa do seu próprio poder. Já que a sua Bankai pode afetar aliados também. E ativá-la com todos ao seu redor poderia ser muito perigoso. Já que ela altera a percepção de aliado e inimigo. E isso faz com que todos se ataquem. O poder que se ele estiver sozinho e cercado de inimigos. É muito bem vindo. Porém. Ele quase sempre usa sua Shikai. Que inverte a direção de qualquer coisa. Através de uma ilusão ótica. E que o permitiu até mesmo enfrentar o próprio Weizen. Pensando nisso. A escolha óbvia. É claro que é o Hiraku. É não. Tô brincando tá. É claro que é o Weizen. Falando em internet. Temos como opção o próprio Weizen. A Hinamori e o Ginn. Que já foi o seu tenente por um tempo. E nesse caso. O Weizen será descartado. Porque não podemos ter dois dele. E nos resta escolher o Ginn. Já que embora eu goste muito da Hinamori. E do seu poder que a torna capaz de criar bolas de fogo. Que explodem nos inimigos. E que ela é capaz de fundir com Kido. Já que ela é muito habilidosa nas magias. Ela é muito mais fraca que a Jararaka da Soul Society. Então ela ficará de fora da GOT13 mais poderosa de todas. Mas seguindo na sexta divisão. Que parece ter criado ao longo do tempo. Com a tradição de ter capitães da família Kutiki. Já que vários membros dessa família. Fizeram parte dessa divisão. Como capitães temos a Saito Furofush. O Ginnrei Kutiki. O Kutiki Byakuya. A Furofush é da GOT13 original. Então devemos descartá-la. E ficaremos com a dupla Kutiki. Ginnrei. Foi um dos capitães que durante o arco do retrocedo pêndulo. Já estava no posto há mais de 100 anos. Subimos um pouco em ação. Durante o filler da rebelião da Zanpakutosh. Porém é muito pouco para escolher ele como capitão da sexta divisão. E por isso escolheremos o pupilo do Thomas Shelby. O frio e calculista Byakuya. Outro Shinigami muito completo. Principalmente em técnicas de velocidade que dou. E que possui uma Zanpakutou muito poderosa. Que subiu de nível após o seu treino com a divisão zero. E as quatro habilidades da Senba Onzakura Kageyoshi. São realmente prova do seu poder. Principalmente a sua técnica secreta. Que o permitiu destruir o Jared Valkyrie. Fora também que ele é considerado o melhor candidato para assumir o posto como comandante. No lugar do Shuntsui. Caso ele venha de arrasta para cima. E bom, claro. Isso de acordo pelo menos com a novel não se pode temer o próprio mundo. Mas conhecida como a novel do Izagi. E um capitão tão poderoso. Precisa ter um tenente tão poderoso quanto. Então qual seria a melhor opção? O Ginjiro Shirogane. O seu pai Okuchiki Sojon. Ou o Abarai Renji. Bom, as coisas aqui me parecem tranquila também. O Shirogane praticamente não aparece na história. O Sojon era bastante poderoso. Mas tinha uma saúde frágil. E o Renjiro foi um dos que treinou como palácio do rei das almas. E conseguiu vencer um inimigo que nem mesmo capitães puderam. Então adicione isso a sua verdadeira Bankai. A Souza Bimaru. E temos o tenente perfeito para a 6ª divisão. Além de claro, ele também fazia uma ótima dupla Kombi Aqua. Mas seguindo para a 7ª divisão. Nós temos como opções de capitão. O Love, Komamura, o Iba e o Nobutsuna Shigio. O Nobutsuna e o Iba iremos descartar. O Nobutsuna porque é da Gotei 13 original. E o Iba porque se tornou capitão apenas no final da obra. E não sabemos muita coisa sobre seus poderes. O que nos deixa com o Love e o Komamura. O Love, postura um pouco da sua força na batalha contra o Stark. Principalmente ao ativar a sua Shikai, que é do elemento fogo. Porém, isso é basicamente o que temos de feitos consideráveis dele. Além de claro, ele ser um Vizede e ter acesso aos poderes de Hollow. Por isso, a nossa escolha será o Komamura. Principalmente após os eventos da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Quando ele aprende a técnica de humanização do seu clã. E se torna imortal temporariamente. Algo que se estende para sua Bankai. Que não pode ser destruída. Agora, quando falamos de Tenets. As nossas opções são o Atal Rindo. O Iba Tetsuzaimon. E o Jinemon Kotsubaki. O Jinemon será descartado. Porque não sabemos nada dele. Além dele ser o pai do Sentaro Kotsubaki. O Atal é o novo Tenente da Divisão. E apareceu apenas no enxote do Arco do Inferno. E tem um Shikai muito interessante. Que o permite criar pássaros que acabaram com a criatura do Inferno rápidamente. Mas a melhor escolha realmente parece ser o Iba. Que foi o Tenente da Divisão por toda a obra. E se sabe que ele é muito habilidoso nos 4 estilos de combate Shinigami. Embora não se saiba qual é o nome ou habilidade da sua Zanpaktou. Na 8ª Divisão. Temos 3 opções também. A Yadomaru Liza. A Batsun Sai Katori. E o Kyoraku Shunso. E como os outros da Gutei original. A Batsun Sai será descartada. E entre o Shunso e a Liza não tem muito o que pensar né. O Shunso é a nossa escolha. A Liza será a nossa Tenente. Porque além de ser uma Vaisade. Mostrou sua força contra Halibel. Onde conseguiu trocar alguns golpes com a espada número 3. E teorizo que o Kubo talvez tenha planejado dar um destaque para ela na batalha contra o Jared. Já que ela se tornou o capitã no final da obra. Mas infelizmente isso não se confirmou numa gás. As outras opções são a Nanau. E a Yuju e a Yajahara. E eu já comentei sobre a Nanau no início do vídeo. Agora quando você fala da Yuyu. Ela derrotou a criatura do Inferno no one shot do Arco do Inferno também. E segundo o Kubo em seu fansite. A sua Shikai liberada. Toma a forma das unhas estilizadas que vimos no capítulo. Seguindo para a nona divisão. Que é a divisão que é encarregada de proteger a Seireitei. E também supervisiona as artes e a cultura. E por isso é responsável pelo jornal. Temos três opções de capitão. O Tosen, o Kensei e o Entetsu Kumoi. Da Gotei 13 original. O Tosen foi um dos capitães traidores. E recebeu poderes rolo através do Ho-gyoku. E mostrou seu poder na batalha contra o Komamura e o Izagi. Onde com a sua Resurrection se mostrou superior ao seu amigo. Mas acabou baixando a guarda e foi morto por seu Tenet. Além disso. A sua Bankai tem uma habilidade que se bem usada. Pode ser muito poderosa. Já que ela tira quase todos os sentidos do inimigo. E deixa o inimigo aberto a receber ataques. Agora falando do Kensei. Ele é um dos capitães de Vazades. Que é um Bankai até que da hora visualmente falando. Mas a sua habilidade não é tão boa assim. Já que ele precisa atingir o inimigo com seus socos. Para liberar o poder explosivo da sua lâmina. E outro ponto. É que ele não tem tantos feitos a favor dele. Afinal perdeu para Wonderweiss. E também perdeu para o Mask de Masculine. E por isso aqui a nossa escolha vai ser o Tosen. Agora quando falamos dos Tenets. Temos duas opções. O Izagi e a Mashiro. E aqui francamente a escolha é muito fácil. A Mashiro não mostrou muita coisa. Apenas enfrentou o Wonderweiss. E perdeu enquanto usava sua máscara. E também possui técnicas de Hakuda. Já o Izagi. Mostrou uma grande evolução ao despertar sua Bankai. Durante os eventos da sua novel. Que o permite pelo menos forçar um empate contra seres muito mais poderosos que ele. Como por exemplo o Hikone. E por isso ele será a nossa escolha. A décima divisão. É a divisão que cuida da cidade de Naruki. E tem como opções o Capitão Toshiro. O Isshin. E o Furowoki. O Togawa. Da Goten 13 original. Aqui é uma escolha difícil. Porque mesmo enferrujado. O Isshin foi capaz de abrir uma fenda na cabeça do Aizen. Na forma de Crisálida. Porém é basicamente isso de feito significante que temos dele. O Toshiro no final da guerra mostrou uma grande evolução com a sua verdadeira Bankai. Onde seu poder de congelamento é tão alto que pode congelar toda a matéria. E anula as habilidades do inimigo. Algo que quase fez ele derrotar o Jared. Que é o hospedeiro do coração do Rei das Almas. Que só não foi de arrasta pra cima por ser imortal. Devido ao poder do milagre. E por isso o Toshiro será a nossa escolha. Mas agora quando o assunto é tenente. Essa vai ser muito fácil. Porque temos apenas uma opção. A Matsumoto Urangiko. A sua Shikai que transforma a sua lâmina em cinzas. Só que aí você pode estar se perguntando. Não seria a melhor formação o Shin como capitão. E o Toshiro como tenente. E aí é que tá. O Toshiro nunca foi tenente. E era terceiro oficial. E a Matsumoto já era tenente. Quando o Shin era capitão. Quando o Shin saiu do posto. O Toshiro passou a Matsumoto. E assumiu diretamente o posto de capitão. Então não. Ele nunca foi um tenente. Mas confesso que sim. Seria uma dupla muito melhor. Porém não iremos quebrar a nossa regra. Mas indo pra décima primeira divisão. Que é a divisão de combate direto. Ela é que mais temos opções pra capitão. Temos a Unohana, o Zaraki, o Azashiro. O Kuryashiki, o King Ganjo. E teoricamente todos os outros Kenpats. Já que são 11 no total. Porém como não conhecemos a maioria. É claro que eles vão ficar de fora. Aqui também descartaremos a Unohana. Que já foi escolhida como a capitã da 4ª divisão. E também o King Ganjo Kenpats. Que além de não sabermos quase nada sobre ele. Foi derrotado pelo Zaraki fácilmente. O que nos deixa com o próprio Zaraki. O Azashiro. E o Kuryashiki. Três aberrações. O Zaraki durante a nova Edo Izagi. Foi considerado por Kensei. Tão poderoso. Que apenas seres como Ichigo e Aizen. Poderiam vencê-lo em termos de poder puro. Além disso. Ele enfrentou o Ikone rapidamente. Sem dificuldades. E derrotou o Ikome Kodomoi. Com o golpe da sua Shikai. Que é esse monstro rolo. Que tá passando na tela. E é o rolo mais forte já mostrado na obra. Com a sua Shikai. O Zeraki também cortou o meteoro. E o vácuo do espaço criado por Grimmie. Com a sua Bankai. Ele se torna tão poderoso. Que com um simples corte. Partiu Jared ao meio. Antes do Queen se ativar sua avó o Stanley. Além de também ter arrancado o braço dele no dente. E por isso ele será a nossa escolha. E explicaria o porquê agora. O Azashiro. Tem uma das Bankais mais quebradas. Ele se fundiu com toda a Sereitei. E se tornou praticamente invencível. Um poder tão grande. Que o permite se fundir com o corpo do inimigo. E destruí-lo por dentro. Um poder que fez a divisão zero. Intervir quando ele tentou se rebelar. Para tentar destruir todos os Jolos. Algo que claro. Quebraria o equilíbrio entre os três mundos. Porém. Como vimos durante a novel. Espíritos estarão sempre com você. O poder de se fundir com o corpo. Pode ser evitado com a quantidade colossal de Reatsu. Assim como foi na luta contra o Zaraki. E o Kuryashiki. Até foi convidado para a divisão zero. E possui uma Bankai muito poderosa. Que criou uma maníbula gigante do tamanho da Sereitei. E foi proibida de ser usada dentro dela por isso. Porém. Ela tem uma grande fraqueza. O que parte só pode isolar. Uma vez a cada seis meses. O que poderia ser um problema em um momento crítico. Então por isso. Nossa escolha será o Zaraki. Agora já como Tenente. Temos três opções. O Itinose em Maki. A Yashiro. E o Ikako. O Itinose é um personagem em fila. A Yashiro. Seria uma escolha interessante. Principalmente pelo poder da Sam Pokenju. Mas como ela é a Zan Pacto do Zaraki. Tela como Tenente. Significaria que o Capitão. Não estaria com seu poder completamente despertado. E não queremos isso. Por isso a nossa escolha será o Ikako. É um Tenente bastante forte. E até mesmo possui uma Bankai. Desde que era terceiro oficial. E agora chegamos na décima segunda divisão. A divisão que desenvolve novas tecnologias. E ferramentas espirituais. E é o lar do departamento de pesquisa Shinigami. Criado por Urahara. Que é uma das nossas opções de Capitão. Juntamente com Mayuri. Ou Rinzenjoji. E aqui iria o Rikifune. E aqui descartaremos o Zenzoji. Por ser da GOT13 original. O Urahara. É o personagem mais inteligente de Blitz. Criador do Hogyoku. Criador dos Gigais. E vários Kidos. Usados na batalha contra Aizen. Uma inteligência tão absurda. Que o leva a pensar em vários cenários diferentes. Para as situações. Ao ponto de curar o Grinjo. E deixá-lo esperando o momento certo. Para pegar o Ice King de surpresa. Inimigo esse que ele conseguiu igualar com a sua Bankai. Que tem um poder muito apelão. Reestruturar qualquer coisa. E ele mostrou conseguir reestruturar seu próprio braço. Para torná-lo mais forte. E estruturou seus olhos para voltar a enxergar. E ainda pareceu cortar o braço do Ice King. Como quem lhe seca algo. Simplesmente insano. Mayuri. Segue a mesma linha. Com a única diferença que bom. Ele é completamente louco. Mayuri. Criou inúmeras armas biológicas tão insanas. E fez até mesmo. O Toshiro entrar em um looping temporal. Dentro da sua própria mente. Enquanto ainda era um zumbi. Porém. Uma das suas grandes forças. É a sua Bankai modificada. Na guerra sangrenta dos mil anos. Cujo Koli concedeu. A capacidade de criar uma nova versão dela. Que tem uma habilidade. Capaz de contra-atacar a habilidade do inimigo. E como um único exemplo. Temos a que ele criou o Contropernida. Onde para contrapor a habilidade dos nervos do inimigo. Ele criou uma Bankai. Com inúmeras camadas de nervos. Para que ela não fosse destruída ou controlada. Porém. A nossa escolha será a Hikifune Kiryu. A capitã que foi promovida para a divisão zero. E criou o Gikon. Mais almas artificiais. E aplicou o mesmo conceito nos seus alimentos. Para substituir a Hiatsu por uma mais poderosa. Assim como fez com os Shinigamis. Que foram treinar no Palácio Real. Embora não saibamos as habilidades da sua Zan Pakuto ainda. Sabemos do seu poder de criar vida vegetal. A parte do seu corpo. A habilidade é essa. Que a permite criar a Jaula da Vida. Que absorve qualquer ataque baseado em Hiatsu. Fora que. Com seu poder selado. Ela foi capaz de bater de frente. Contra o Perdida. Empoderado pelo poder do Auschwalen. Embora tenha perdido. Só que. É bom lembrar que com o poder liberado. Hikifune teria poder suficiente. Para derrotar qualquer capitão do Gutei XIII. E a sua bancaia seria capaz de fazer tremer os três mundos. Mas agora falando dos Tenets. Temos o Akun. A Nemon e a Ryori. E iremos descartar o Akun. Porque sabemos praticamente nada das suas habilidades. O que nos deixa com a Ryori e a Nemon. Uma Vized e uma alma modificada. A Ryori. Teve seu melhor feito em combate contra Haribel. Onde ela enfrentou a espada ao lado da Lisa e do Toshiro. Mas não sabemos muito mais do que a sua capacidade. De liberar até três seres ao mesmo tempo. Ou o nome da sua Zan Pactou. Já Nemon. Quando tem todo o seu potencial liberado. Foi capaz de destruir grande parte do corpo do Perdida. E ajudar o seu capitão a sobreviver ao braço esquerdo do rei. Então a melhor escolha é evidentemente ela. E por fim chegamos a décima terceira divisão. A divisão que protege a cidade de Karakura. Temos três opções como capitão. O Kitaki. A Rukia. E o Saizu Sakahone. Da Gutei 13 original. O que nos deixa com a Rukia e o Kitaki. Que bom. Se formos considerar apenas feitos nessa ocasião. A Rukia provavelmente tem mais em termos de combate. Já que o Kitaki não lutou muito na obra. Porém. Além dele ser colocado como igual ao Kiyuraku. Durante toda a obra. Ao ponto dele também ser um dos únicos a ter uma Zan Pactou dupla. O Kitaki também enfrentou o Stark. E impediu os três mundos de entrar em colapso. A usar o Kamikaki para fazer o Mimihagi assumir o lugar do Rei das Almas por um tempo. Algo que mostrou que a sua Riatsu era tão grande. Que nem mesmo outros capitãs internets conseguiram suprir a falta dela para abrir o portão para o Palácio do Rei das Almas. Simplesmente absurdo. E é por isso que ele será a nossa escolha como capitão. E a Rukia ficará de internet. Já que ela também foi tenente dessa divisão. E mostrou muito mais feitos de poder que o Sentoro Kutsubaki e o Kaien Shiba. Principalmente após o seu treino no Palácio do Rei das Almas. Onde liberou o verdadeiro poder da sua Shikai. E despertou a Bankai. E assim. Nós temos a nossa Gotei 13 mais poderosa da história finalizada. Mas e aí. Concorda comigo ou não concorda? Monta a sua própria Gotei 13 aqui nos comentários. E bora debater que é sempre a melhor parte. E agora eu vou indo nessa. Obrigada quem assistiu até o final. Valeu.